Atenção estudante que terminou o ensino médio e está de olho numa vaga no ensino superior. As inscrições para o Enem 2022, o Exame Nacional do Ensino Médio, começam na semana que vem, no dia 10. As informações devem ser preenchidas na página do participante até 21 de maio. Na hora da inscrição, o candidato precisa escolher entre o Enem impresso ou digital. Também é necessário indicar se a preferência é por inglês ou espanhol na prova de língua estrangeira. Quem não conseguiu a isenção deverá pagar R$ 85,00 pela taxa de inscrição até 27 de maio. Como acontece nos últimos anos, o Enem será aplicado em dois domingos, que na edição de 2022 cai nos dias 13 e 20 de novembro. É importante conferir o horário de abertura dos portões e de início e término das provas na sua cidade, pois eles costumam seguir o fuso de Brasília. Com a nota do Enem, é possível concorrer a vagas em universidades públicas e particulares de todo o país. Ela também é aceita nos processos seletivos de algumas universidades estrangeiras, além de poder ser usada para acesso ao FIES, SISU e ProUni. Boa sorte! Da Rádio 2, siga Eike Maier.